E solta, é eu sou o sol Acho que estarei seguro por aqui por essa noite, mas Eu não tenho camas pra dormir aqui, só lá fora Galera, é importante avisar que pra jogar esse jogo, vocês devem jogar no peaceful ou no pacífico, como dizem em português Vou seguir minha aventura e acho que vou sair pela noite, pois não posso perder tempo, tem que sair dessa ilha o mais rápido possível Vou pegar essa arma pra mim Ok Peguei mais uma arma, muito bem Pelo menos dá pra usar o carro agora, ou não Vou procurar aquela cama Vou dormir e depois eu sigo Aqui está a cama Será que a chuva vai parar? A chuva parou Que bom O que é aquilo? Nossa, deve ser uma torre de rádio Eu tenho que chegar lá Vou usar esse carro Ok Colocar a gasolina Que isso? Esse carro é terrível pra andar Vou sair dele Melhor coisa que eu faço Vou pegar de volta minha gasolina Ok Apenas o staff do Jurassic Park Ok Temos um redstone aqui, mas ela está desativada Esse aqui deve ser a torre de rádio Pra eu poder manter contato fora da ilha Que barulho é esse? Central de rádio Deixa eu entrar Ok, a central de rádio não está ligada O que é aquilo? Tem um caminho por aqui Eu acho que vou por aqui, pessoal Nossa, acho que acabei de encontrar A jaula dos Velociraptors De acordo com o que Me foi informado Essa deve ser a jaula dos Velociraptors Galera Deixa eu subir devagarzinho aqui E ver se não tem nenhum animal em volta Me parece que está limpo Me parece que está limpo Será que me arrisco? Ok, ok, ok Vou contar até três Quando chegar no três Eu vou correr até aquela porta Um Dois Três E Já Vamos Vamos Ok Estou a salvo Vou subir aqui nessa torre E localizar Bem Eu vim de lá Lá é a torre Ali é o trilho do carro Me parece ter uma construção Um hangar ali Isso me parece bem interessante Aqui realmente era A jaula dos Velociraptors Mas está vazia Provavelmente eles devem estar solta Tem que tomar cuidado com os dinossauros lá fora Olha ali Vou pegar a minha sniper Na cabeça dele Não está morrendo Não está sentindo nada Acho que estou muito longe Vou recarregar Não tem mais bala Droga Para que eu vou precisar de uma arma sem bala Ok, ok, ok Deixa eu ver que arma que eu posso usar Vou usar sem treinador Vou bem devagar Por debaixo das árvores Peguei Acho que matei Acho que matei Esse Velociraptor Esse já era Mas eles nunca andam sozinhos Sempre andam em bando Tem que tomar cuidado Aquilo deve ser Um Stegossauro Um dinossauro herbívoro Que não faz mal Ok O que será que tem dentro desse hangar Onde estou caindo Ok Aqui tem uma entrada Está abandonado E mal cuidado Um caminhão Com esse caminhão Poderia chegar Até ali em cima Deixa eu entrar no caminhão Ok Não dá para pilotar Esse caminhão Por que não? Ok Não vou usá-lo Não tem que ser ventia Para mim Está tudo vazio Tudo muito calmo Tudo muito silencioso Isso não é bom Bem devagar Bem devagar Ali, ali Escondido Ainda não me viu Ainda não me viu Ainda não me viu Peguei ele Aqui é um heliporto Helicópteros Eu poderia sair daqui agora Muito bom Muito bom Acho que encontrei minha saída Por que não abre? Droga Abre Por que não abre? Por que não abre? Porcaria A porta precisa De força De energia Da casa de energia Para ser aberta Droga Eu não tenho nem como Entrar aqui Existem dinossauros Por toda parte Olha Ali Ali Devem ter mais Acho que vou de carro Vou procurar Essa casa de energia De carro Ok Vamos colocar um pouco De gasolina Ok 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 Calma Ressalter Calma Aí tem dinossauro Vou vir por aqui E aí E aí E aí E aí Esses carros não servem pra nada Deixa eu abandoná-lo ou eu vou morrer Mas ele tem muitos dinossauros Muitos Droga O que tá escrito aqui? Casa de Força Muito bom É por aqui Vou seguir meu caminho Por aqui deve ser a Casa de Força E ele deve ser a Torre de Energia Muito bom Ali tem um dinossauro Ok Ok, ok, ok Calma aí, Salter Muito ruim de mira Preciso chegar mais perto Ou essa arma não consegue dar conta São dois Um está morto Um está morto O outro também Muito bem Muito bem, Salter Muito bem, calma Não tem nenhum dinossauro aqui Não Não tem nenhum dinossauro O que tem aqui dentro? Mais armas Isso é bom Isso é muito bom Isso é muito bom Ok Vamos ligar a energia Aqui deve ser a bobina principal Aqui deve ser a Torre de Energia É isso mesmo Energia Consegui ligar a energia Muito bom Acho que agora eu poderia abrir aquela porta do helicóptero para poder voltar para casa Do hangar onde estão os helicópteros Ok Vou ligar essa luz O que é isso? Força É Central de força número 1 Como assim? Central de força número 1 A energia não está passando Energia que entra e energia que sai Não tem nenhuma energia passando Ok Passou aqui Mas Aqui não passa Então devo Abrir aqui também Será que é isso? Agora a energia Agora a energia flui Ok Vamos sair Já está ficando de noite Isso não é bom Ok Muito bem Consegui A energia está saindo Agora eu devo seguir para onde ela vai E saber qual caminho que eu devo tomar Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Ok Não tem dinossauros mais aqui Calma aí, Salter Não tem Ok, ok Você vai sair desse lugar Muita calma O que é aquilo? Aqui está meu carro Esse lugar assombroso De noite fica pior ainda O que será isso? É um tiro no nosso Rex E me persegue Socorro Corre, Salter Corre, 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 corre Ele não me persegue mais? Não Vou tentar matá-lo Ok 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 Mata ele Mata Por que não acerta? Por que não acerta? Drogue, acerta Acerta Acabaram minhas balas Acabaram minhas balas E ainda me seguindo Deixa eu correr daqui Socorro Socorro Vai, Salter Vai Ele ainda me persegue Ele ainda me persegue Droga Ai, esse dinossauro Morre, morre, morre Nossa Ele não me persegue mais Ok Vou embora Vou deixar pra lá Aquele dinossauro Rex Ok Que barulho é esse? Tem uma jaula Que jaula é essa? Dois Velociraptors Vocês estão presos Não fazem mal nenhum pra mim Deixa eles aí Central de Energia 2 Ok É aqui mesmo Central de Energia 2 Deve ser aqui Ok